É, rapaziada, vendi todo o meu time aí, vocês viram, acompanharam nos últimos vídeos. Fiquei com geral 98, cara, um time aí que não tá ruim, tá? Eu tirei a carta do Isaac, coloquei o Bob Shalton aqui, ídolo do Andrew, que pra dar uma testada, gravei uns shorts, inclusive, sobre isso. E, cara, teve um motivo, né, pra eu tá vendendo meu time e colocando essas cartas aqui provisórias. E eu já queria mostrar pra vocês também, mano, que eu maximizei a carta do Nico Williams. A gente ganhou aí, recentemente, um masquerano, pela recompensa de login aí, de uma atualização que teve no Division Rivals. Cara, em off mesmo, peguei esse masquerano, taquei aqui no Nico Williams, e não é que subiu, cara, com 10%, mais uma vez, e bateu aí seus 160 de ritmo, né, cara? Carta incrível, não testei ainda, mas a gente testa ele daqui a pouco. E eu usei esse um masquerano sem saber que a gente poderia pegar mais dois aqui, ó, nessa loja de tokens universais, inclusive, eu já peguei, eles estão ali na conta. E, cara, ainda bem que eu não tinha visto, né, senão eu ia tacar com 30%, e poderia ter dado certo, mas poderia não ter dado certo. Ainda bem que subiu com 10%, sobrou dois aí, ó. Eu só tenho a carta do Messi pra tá upando agora, tá, rapaziada? Posso tacar esses dois masqueranos nele aqui com 20%, hum, mas não vou fazer isso não. Eu vou deixar pro Wander Sa que eu vou tirar, e falando em tirar Wander Sa, tô com recurso aqui, bora aqui pra loja, né, abrir uns packs. Só antes de abrir esses packs, eu quero pedir o teu like. O like dá sorte demais aí, ó, pra eu tirar as cartas boas. E eu vou colocar uma meta pra esse vídeo, cara. Eu quero pelo menos 17 likes, tá? Eu sei que se cada um deixar o seu, a gente consegue bater essa meta. Então faz só parte aí, rapaziada. Se não for inscrito, aproveita e já se inscreve, tá? Vamos começar aqui, ó, por esse pack 200 FC Points. Eu vou abrir com FC Points, porque se pá, eu vou juntar as joias aí pra tá pegando o masquerano. Mas é só cipar, tá? Se der a louca aqui, eu posso abrir packs com essas joias, nesse vídeo aqui, inclusive, tá? Então, ó, aqui você vê essas loucuras. E vamos, vem Wander Sa, holandês! Holandês, mentira! Goleiro! Ai, cara... Ai... Nossa, o coração bateu até mais forte, cara. O coração bateu até mais forte. Se vem goleiro, eu pulo aqui, não sei o que eu faço, velho. Se vem goleiro, eu não sei o que eu faço, não. Eu nem tava esperando holandês ali, cara. Foi só por falar mesmo que eu falei. E aqui, a gente tem os seguintes packs. Tem esse aqui de 500 FC Points. Vai me garantir um 92 mais, porém negociável. E aqui, cara, vai me garantir um 96 mais, porém inegociável. Eu vou abrir esse inegociável mesmo. A gente pode abrir quantos? Dois? Vou abrir um, né? Porque eu nem posso abrir dois, não tenho recurso. Mas quem sabe, né, rapaziada? Um milhão em coins. E vamos ver se a EA faz a boa aqui pra gente, hein, velho. Olha aí, nunca te pedi nada, velho. Manda o Vander Sá. Manda o Vander Sá, cara. Manda o Landês, o Landês, o Landês, o Landês. Nossa, o Marroquino não é ninguém, né, cara? Goleiro. Ah, o Bono. Ah, o Bono? Esse pai é ele, hein? Geral 98. Bono, cara. Que isso? Eu tava querendo um goleiro. O goleiro veio, ó. Será que essa carta é boa? Pô, eu posso até usar essa carta, hein? Geral 98. É uma carta que eu paria, cara. Arremesso longo. 1,95 de altura. Você já testou esse goleiro? Deixa aí nos comentários pra eu saber. Talvez eu use, mas talvez também eu coloco ele ali nas trocas sem problema nenhum, né? Como eu não posso mais abrir pack aqui... Cara, eu vou torrar essas joias, né? Eu vou abrir um desse aqui e negociar, porque vocês sabem. Eu não aguento, chat. Eu não posso ver um recurso que eu já quero gastar. Aqui a gente pode tirar negociável a carta do Vander Sá, do Eusébio. E é o que eu quero. Manda telão, EA. Aqui é um pack só. Vai, vai, vai. Telão. Manda carta boa. Pra fazer coins. Pra fazer coins. Vamos lá. Não, cara. Não, cara. Delanei. Deve ser nem o Delanei, ó. Nossa, 93, cara. Não faz isso comigo, EA Esportes. Pô, arrependimento bate rápido, hein? O arrependimento bate rápido. Pelo menos é 7 milhões ali que eu vou farmar. Mas eu preferia ter ficado com as minhas joias, pra ser sincero, tá? Agora ainda não acabou. A gente tem mais uma oportunidade aqui, ó. Nessa troca. Eu vou mandar aqui essas cartas. Eu vou mandar o Bergues aí também, 98. Se bobear amanhã, eu mando até esse goleiro aí, cara. Mas vai aí. Faz a boia. Manda um Ronaldo. O Ronaldo também me serve, tá? Um Ronaldo. Um Eusébio. Até o Eusébio eu quero. Quem mais? O Van der Sack é o que eu mais quero, né? Se eu tirar o Van der Sack, eu não abro mais nenhum pack, hein? Falei, tá falado. Ó, 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 ó. Ih. É o Essien, né, mano? Mesmo vindo o Essien aí. Agora que venha quatro cartas, pelo menos, né? Vamos ver. Viu só três. E saudades quando vinha um Icon e a gente ganhava quatro cartas aqui. Essien, pra ser sincero, não uso. Carta ruim, hein? Não é que seja ruim, né, mano? Mas é uma carta que não vai entrar no meu time, que nas escolhas diárias. Eu vou usar alguém aqui, cara. O Essien eu não vou usar, não, porque pode ser que eu coloque ele na troca lá amanhã. É, na verdade não dá pra usar ninguém aqui, não. Ó, dá pra vender. Então tá bom, menos mal, né? E olha, é a única carta que eu consegui farmar alguma coisa, né? Vamos pegar esse Bono aqui, cara. Vamos ver uma versão dele aí negociável. Se eu conseguir, pelo menos, fazer algumas coisas. Se eu conseguir, tá bom, cara. Ó, vamos aqui em goleira. Não vou nem usar essa carta, mas eu tô com medo de upar ele, tá? Ó, 51 milhões aqui. Se eu pego na joia roxa, por 78. E se eu conseguir upar ele pra vermelha, ele vai bater 112. Acho que não vale o... Não vale o... Como é que eu posso dizer? O risco, né? Por mais que a carta pareça ser bem boa, velho. Nos estetos aqui, ele é incrível, né? Mas eu não vou upar ele nesse vídeo aqui, não, rapaziada. Eu quero que vocês comentem aí se vale a pena ou não. Se você já usou, se você já enfrentou, né? Vamos resgatar umas coisas aqui também. Fechar 1 bilhão e 700 milhões aí, ó. Belezeira. Assim, agora voltando ao assunto aí das cartas que eu vendi do time, olha. Como vocês podem ver, o Ronaldo baixou bastante. Eu vendi essa carta aqui, ó. Na verdade, eu comprei ele por 960. Vendi por 950, obviamente, na joia laranja. E olha só quanto que ele já tá valendo, mano. Não passou nem uma semana, ó. Já tá valendo 743 milhões, caso eu queira comprar agora. Eu não vou comprar ele agora, é óbvio, né, cara? Eu vou esperar ele baixar aí pra pelo menos uns 700, 600 e pouco. Eu acredito que ele chegue. E aí sim, eu já vou estar trazendo ele de volta pro time. A mesma coisa serve pro Cannavaro. Vendi por 430 milhões. E ele já tá valendo aí, ó, 360, 380. Vou esperar baixar mais um pouco também pra trazer ele de volta, tá? Ele e o Ronaldo são cartas que, com certeza, vão estar de volta pra esse time. Cannavaro é, de longe, o melhor zagueiro que eu testei, cara. Tem um probleminha aí com a altura, mas bola no chão, o homem não deixa passar nada, chat. Então aqui temos o melhor zagueiro e o melhor atacante do jogo por enquanto, tá? Na minha opinião também. O goleiro que eu queria mesmo é esse Van der Saar aqui, né? Por mais que eu não vou comprar ele. Eu tenho que tirar ele, querendo ou não, nos packs, né? Já tá valendo 762 milhões. Vai baixar mais aí também. Se chegar nos 500, talvez dê pra trazer. Acho que não, né, mano? Eu ia ter que abrir mão ou do Ronaldo ou do Cannavaro pra trazer o Van der Saar. E eu acho que isso não vale a pena. Mas eu também não vou trazer o Donnarumma pra esse time, não, cara. Eu vendi ele por 200 milhões. Vamos ver se ele baixou um pouquinho também, ó. Não, é, baixou um pouquinho, né? 188. E com o reset, rapaziada, aqui do Provocação, eu poderia estar montando esse time já hoje. O pessoal vai estar abrindo esse pack aqui, top 500. Inclusive, eu vou estar abrindo também os dois. E, consequentemente, vão ter muitas cartas aí no mercado. E, consequentemente, também vai estar baixando o preço aí das mesmas. Eu, pelo menos, espero que sim. Não tenho muito entendimento aí de mercado, tá, rapaziada? Mas eu espero que sim. Se não baixar, mano, eu vou, sei lá, vou montar já esse time amanhã. Eu tô doido pra trazer o Ronaldo de volta. Tô doido pra trazer o Cannavaro aí também. Mas não vai ser hoje. Vamos esperar pelo menos até amanhã. Porque eu acredito que o Ronaldo consegue chegar aí até uns, sei lá, 700 milhões, cara. Se bater 700, eu já compro. Porque aí eu vou ter farmado 200 milhões nessa brincadeira, né? Em poucos dias eu vendi ele por 950. Em poucos dias também já tô comprando o mesmo aí por 700. Eu acho que foi uma boa estratégia isso aí que eu fiz. Por mais que algumas pessoas não entendam, né? Reclamaram bastante aí que eu baixei o geral do meu time do 105 pro 98. Mas mesmo com eu explicando o porquê eu fiz isso, as pessoas não entenderam, cara. Acharam que eu ia ficar com esse time aqui pra sempre. E eu falei no vídeo que era um time provisório. Eu vou voltar a carta do Isaac aqui pro ataque. Porque eu já gravei o vídeo que eu queria ali do Bob Chalton. E vamos jogar uma partidinha aqui com esse time. Porque ele não tá ruim, tá? Eu tô ganhando dos caras na FC Champions com esse time aqui. Pronto, o Isaacão já tá de volta ao time. Eu nem gravei e tal o retorno dele aí. E vamos vender o glorioso Bob Chalton. Ídolo do Hendrick, né, cara? Testei essa carta aí, não curti muito não. O pessoal comentou ali no vídeo que eu testei ele, inclusive, que o problema era eu. Mas o Bob Chalton não prestou não, cara. Grande jogador aí e tudo, mas não prestou no meu time não. E ó, vai sair a review do Isaac Churreta, rapaziada. Vocês que estão esperando aí pra ver, mano, vai sair. Calma aí que vai sair. Bora resgatar essas cois aí. E vamos jogar uma partida aí agora com esse time, né? Agora que eu quero testar esse Nico Iris aqui também, cara. 160 de ritmo. Não é pouca coisa não. Bom, vamos lá então. 1.105.000 taças. Aqui a gente não vai trombar qualquer adversário, né? Mas esse time aqui é capaz de enfrentar qualquer um. Eu sou mobile e eu bato de frente com qualquer um. Quero ver esse Nico Williams aqui, hein? Hum, olha o ataque. Mano, Canavaro. Na zaga. Isaac vai ter que fazer milagre. E o ataque desse cara aí, o meu Mukiele vai ter que fazer milagre também, cara. Ó, deixa eu... Bloquear já esse cara. Ah, se lascar, cara? Vai flotando emoji. Brincando, vai se lascar, não. Boa, Nico. Nossa, que bola. Ó. Uh, Shimaiko. Que isso, mano. Que lance, hein, do Messi com o Nico Iris. Será que eu upo esse Messi pra joia laranja, cara? Ele tá pedindo, né? O duro é que seria na sorte. Não com a certeza. Esse que é o problema. E na sorte já subiu o Nico. Não posso abusar, tá? Ai! Ô, Isaac, o rei. Esse aí era defensável pra um goleiro da sua altura, hein, cara? Será que eu vou tomar uma piaba aqui? Vai pro vídeo, cara. No vídeo de ontem deu bom. Pode ser que dê ruim no vídeo de hoje. Aí não vai dar, não. Eu vou virar esse jogo aqui tranquilamente, ó. 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 Pênaltis. Ô, louco. Ô, louco. Aí no céu, é você, hein, cara. Já recua ali porque você não tem velocidade. Walker. Aqui é tranquilo. Recu bandido. Debrou. Foi, não achou nunca mais. Eita. Falta, Walker. Foi falta ou só lateral? Só lateral. Pô, o Nico Williams eu tô gostando de ver, hein, cara. Na joia vermelha ele não tava jogando tanto, não. Mas na laranja... Cara, tá impossível fazer gol nesse cara. Vai ter que sair de cabeça agora, ó. Cadê? Manda o goleiro pra área, hein, cara. 2,6m. Ai, Lucião. É nossa? Tiro de meta. Vai. Ô, 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 ô. Lúcia. Linda. Ah, não. Tira daí. Linda. Meu Deus. Quase entreguei a paçoca, hein. Primeiro tempo, 1x0 pro adversário. Cara, jogo justo, né. Time melhor. Gameplay um pouquinho melhor aí também. Mas eu vou embustar essa virada porque eu sei que eu vou conseguir. Vambora. Cadê o Isaac que nem tocou na bola ainda? Na hora que ele tocar, já sabe. É caixa. E eu nem tô brincando. Boa, Mukiele. Mano, o Mukiele tá jogando bem na zaga, tá? O pessoal falou que não ia bem porque ele não tem físico e tal. Ó. Ó o Nico Williams. Tocou na bola, já sabe, filho. Ó. Nico Williams não. Isaac. Uh! Esse Shimaicon pegando muito, cara. Que isso. É agora, Isaac. Vai, vai. Isso, garoto. Eu falei. É pegar na bola que o gol sai, filho. É pegar na bola que o gol sai, filho. Não saiu do primeiro chute ali porque o goleiro defendeu muito, mas na cabeçada não teve jeito. Cara, o Shimaicon pegando muito, hein? Toda vez que eu enfrento esse goleiro, ele pega bem. E ó, quem empata quer virar, vocês sabem disso, né, rapaziada? E eu não sou diferente. Eu já quero virar logo agora. Nossa, chega no Mendy. Ai, foi falta, Juiz. Pelo amor de Deus, cara. Opa. Pelo amor de Deus, cara. Vamos muqueir ele. Volta. Ó. Ai, velho. Ainda bem que ele apertou qualquer botão ali e deu uma lambrita. Ai, ai, ai. Ô, Isaac. Messi. Ai, Messi. Pelo amor de Deus, Messi. Vamos ter vontade, cara. Vontade. Boa, Lucião. Eita. Isso. Na calma. Ó, leão. Devolve no leão. Ó, e a falta, Juiz. Linda. Vamos, leão. Nossa, cara. Pô, meus surtos foram praticamente todos travados, velho. Teve um só que o goleiro defendeu, o resto foi tudo travado. Vamos, Lucião. Vamos, Tchurrei. Fez a boa aí pra gente no último suspiro, hein. Quase o último suspiro, na verdade. Pega aí pra nós, Tchurrei. E é isso, mano. Um a um no placar. Rapaziada, jogo bom, tá? Deixa seu like, se inscreva aí. E tamo junto, valeu. Fui.